Agrade ao Senhor, não se preocupe com o que os outros vão falar, não se preocupe com os homens, agrade a Ele. O brilho dos holofotes, o aplauso da multidão, são mais vazios que o silêncio da solidão. De que vale a fama e o poder, se as riquezas não compram o que de fato tem valor, não, não posso negar o vazio que existe em mim. Tudo é ilusão, na verdade o que eu preciso Deus é só de Ti, não vou me iludir com as coisas deste mundo aqui. Não há nada e ninguém que possa Deus te substituir, sem muito bem quem sou sem Ti. Nada, sei que eu sou, nada, sei que eu sou, nada, sem Deus eu não sou nada. Nada, sei que eu sou, nada, sem Deus, sem Deus. Não posso negar o vazio que existe em mim, tudo é ilusão, na verdade Deus o que eu preciso é só de Ti. Não vou me iludir com as coisas deste mundo aqui, não há nada e ninguém que possa Deus te substituir. Sei muito bem quem sou sem Ti, não há nada, sei que eu sou, nada, sei que eu sou, nada. Sem Deus eu não sou, nada, sei que eu 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 sou, nada. Sei que eu sou nada Sem Deus eu não sou nada Nada, nada Sei que eu sou nada Sei que eu sou nada Nada, nada Sem Deus, sem Deus, sem Deus Sem Deus Sem Deus Santo tens as palavras de vida eterna, Senhor Pra onde nós iremos